Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a lei da aprendizagem. No Brasil existe uma lei específica para tratar do trabalho de jovens na condição de aprendiz. É a lei número 10.097 barra 2000, mais conhecida como a lei da aprendizagem. A lei determina que as empresas de médio a grande porte devem possuir uma porcentagem entre 5% e 15% de jovens aprendizes em trabalho. No primeiro trimestre de 2018, mais de 124 mil jovens foram contratados como aprendizes, de acordo com o Ministério do Trabalho. Estão com a gente aqui no estúdio para falar mais sobre a lei da aprendizagem, Carla Yassi, Juíza do Trabalho e Gestora Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem e Aline Nunes, Consultora do Centro de Integração Empresa-Escola CIE em Fortaleza. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, a gente vai agora acompanhar uma reportagem sobre o tema. Bárbara divide seu dia entre essa empresa de artigos infantis, onde trabalha, e os estudos. Ela está no terceiro ano do ensino médio, mas sentiu a necessidade de ingressar cedo no mercado de trabalho. E a oportunidade veio como jovem aprendiz, modalidade de contratação que permite que ela trabalhe sem interromper os estudos. Lá no CIE, eles dão muita oportunidade. Quando eu fiz minha inscrição, eles sempre me mandavam vaga de emprego, só que eu nunca tive tempo para poder aceitar. Sempre me ligavam, me davam o maior apoio para ter meu primeiro emprego. A Lei da Aprendizagem, que entrou em vigor no ano 2000, determinou que empresas de médio e grande porte devem ter entre 5% e 15% do seu quadro de funcionários formados por jovens aprendizes com idade entre 14 e 24 anos. Empresas menores, com mais de 6 funcionários, também têm essa obrigação. O artigo 429 da CLT, ele diz que os estabelecimentos de qualquer natureza, eles têm a obrigatoriedade de contratação de aprendizes. O que os empregadores são obrigados? A contratar e matricular os aprendizes em programas de aprendizagem, certo? No percentual mínimo de 5% e máximo de 15% dos empregados cujas funções demandam formação profissional. É o caso da empresa onde Bárbara trabalha, que hoje conta com oito funcionários nessa categoria. A loja me dá muita oportunidade. Desde o pouco tempo que eu estou aqui, ela já me ensinou bastante para uma pessoa que tem um primeiro emprego. O contrato do aprendiz pode ter no máximo dois anos de duração e o jovem, além de frequentar o ensino médio, precisa estar matriculado numa instituição de ensino técnico, onde ele ou ela vai aprender a teoria para ser aplicada aqui, no local de trabalho. Além de escolas técnicas, instituições do Sistema S e entidades sem fins lucrativos podem compor a grade de aprendizado do jovem. O que é o contrato de trabalho e de aprendizagem? É um contrato que é feito por escrito, por um prazo determinado e tem uma natureza especial. Porque o empregador deve matricular e inscrever num programa de aprendizagem. Esse programa de aprendizagem é ministrado, por força de lei, pela CLT, tem as entidades que são qualificadoras da aprendizagem profissional. Segundo dados divulgados pela Organização Internacional do Trabalho, em 2017, 30% dos jovens brasileiros com menos de 25 anos estão desocupados. O dobro da taxa é entre adultos, o que mostra que os mais novos têm mais dificuldades para acessar o mercado de trabalho. Por isso, a lei do aprendizado trabalha em duas frentes. Facilitar o contato com o primeiro emprego, enquanto qualifica o jovem por meio de cursos. A gente está ocupando muitos espaços, realmente, com aprendiz e isso. Se a gente tiver uma aprendizagem de qualidade, eu acredito, sim, que a gente consegue ter o primeiro emprego e a inserção desses aprendizes no mercado de trabalho. Muitas vezes é o primeiro emprego dele e, dali, ele consegue contratação por prazo em determinada empresa, entendeu? E ele fica, realmente, com o contrato. É uma oportunidade mesmo de uma porta de entrada, com responsabilidade. E o diretor da empresa confirma, vale a pena ter essas pessoas no quadro de funcionários, quem sabe, para além dos dois anos de contrato. Esses jovens que chegam até a nossa casa, eles chegam com muita determinação, muita vontade de aprender. São pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho e buscar uma especialidade numa área que a gente possa contribuir. Doutora Carla, qual é o perfil desse jovem que pode exercer um trabalho na condição de aprendiz? No Brasil, o aprendiz pode ter entre 14 e 24 anos, salvo-se deficiente físico, que aí, no caso, não se aplica o limite de 24 anos. Ele precisa estar matriculado em curso de aprendizagem. É um contrato específico, é um contrato especial, com várias restrições no sentido de formalização. Não restrições no sentido de dificultar o trabalho, mas precisa constar do contrato o curso que o jovem está fazendo, precisa constar a carga horária, ele precisa ser realizado de maneira a não prejudicar a frequência à escola. A normatização, as regras para a realização do contrato de aprendizagem, caso seja o interesse dos jovens que estão assistindo e das empresas, são disponíveis em um manual de muito fácil leitura, disponível no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Quais são os tipos de atividades que esses jovens podem exercer? O jovem pode exercer atividade de aprendizagem nas mais diversas áreas, na indústria, no comércio, na prestação de serviços. Esse ano, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho formalizou um protocolo para estimular a aprendizagem, inclusive na atividade rural, que não é muito comum, talvez por falta de conhecimento de que também nessa atividade é possível o trabalho do jovem aprendiz. Em que situações, por exemplo, o trabalho do jovem aprendiz não pode ser configurado como trabalho infantil? Que essa diferença fique muito clara para que até empresas ou locais não acabem contratando e utilizando o jovem e sendo autuados por um trabalho infantil? O trabalho do aprendiz, assim como o trabalho infantil em atividades penosas, em atividades insalubres, perigosas ou em locais que possam causar prejuízo ao desenvolvimento da moralidade, casas de show, por exemplo, bares. Nesse sentido, o trabalho é proibido. Aline, como é que funciona no CAA? Explica um pouquinho como é o trabalho de vocês nesse atendimento ao jovem aprendiz. Você é uma entidade sem fins lucrativos, então a gente atua como um agente capacitador desse jovem aprendiz. O jovem aprendiz exerce uma prática profissional na empresa e por exigência da lei da aprendizagem, ele tem que desenvolver uma formação teórica. Então, se ele entra como esse agente de capacitação, formando o jovem para que ele consiga atuar na prática de maneira mais assertiva. Então, ele tem ali a base teórica para que ele possa ter uma formação profissional mais completa. As empresas, elas têm aderido ao jovem aprendiz? É uma crescente? Como é que está essa situação hoje? É uma crescente. Hoje, a gente já consegue perceber nas empresas aquela quebra de resistência em relação ao mero cumprimento da cota. Como você falou no início, as empresas têm uma cota a ser cumprida. O mínimo de 5% e o máximo de 15% do seu quadro de funcionários. E a gente trabalha justamente tentando sensibilizar o empresário em relação a essa contratação, não só pelo cumprimento da cota, mas como um projeto social que vai formar ali um talento, vai lapidá-lo, vai prepará-lo para que ele possa fazer carreira na empresa. Então, hoje a gente já percebe essa outra visão das empresas. Ao longo do tempo, acho que a gente vem construindo esse trabalho em que as empresas começam a enxergar o programa aprendiz como um programa de formação de talento e não apenas um mero cumprimento de cota. E para as empresas que não conhecem hoje ainda, como é que funciona esse percentual? Que ele é configurado para pequena, para, no caso, média e grande porte de empresa. Como é calculado isso? Isso. As empresas, as micro e pequenas empresas, elas não têm obrigatoriedade do cumprimento dessa cota. A lei da aprendizagem, ela fala no cumprimento de cota para as médias e grandes empresas. Então, hoje o Ministério do Trabalho para essas empresas calcula, faz esse cálculo a cada sete funcionários a contratação de um aprendiz para médias e grandes empresas. Doutora Carla, o TRT tem feito também algumas ações de estímulo a essa questão da aprendizagem. Uma delas é até participando agora da Semana da Aprendizagem, não é isso? Sim. A semana do dia 13 ao dia 20 de agosto será específica de ações mais intensas no sentido de convencimento dos jovens, das empresas, dos serviços, de estímulo até a uma força aos serviços de aprendizagem para que seja divulgado e para que seja abraçada essa questão de grande responsabilidade social que é a contratação dos aprendizes. Quando eles começam a entrar no mercado de trabalho, começam a aprender de fato, a ter gosto pelo trabalho, a exercer sua cidadania. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a lei da aprendizagem. Doutora Carla, quais os benefícios para os jovens que entram nesse programa e participam desse benefício da lei da aprendizagem? Através da aprendizagem, o jovem tem um conhecimento de uma atividade profissional, algo que é novo para ele, sem aquela cobrança de quem está entrando como um empregado normal no mercado de trabalho, porque dentro do horário de aprendizagem ele vai ter também a teoria, recebendo o salário mínimo hora, também por essas horas da parte teórica. E também o acompanhamento prático, diferente do trabalhador normal, no sentido de que são gradativas, vão evoluindo as dificuldades da atividade que ele está realizando. O jovem tem direito a ter a carteira de trabalho assinada, esse é um requisito do contrato de aprendizagem, ele tem direito ao vale-transporte, tem direito ao jovem até 18 anos de que as férias do contrato de aprendizagem coincidam com pelo menos um dos períodos das férias escolares. Dos 18 aos 24, preferencialmente, não é obrigatoriamente coincidindo com as férias escolares. Então são muitos os benefícios para que o jovem exerça essa aprendizagem iniciando, assim, a sua carreira profissional. Que outros benefícios a gente pode citar? Tem um tempo de contrato de trabalho para esse jovem aprendiz? Isso. O aprendiz, ele pode ficar na empresa até dois anos. O contrato, ele é um contrato por prazo determinado. Dependendo da ocupação que ele vai aprender, conforme a lei, essas vigências, elas podem variar. Mas o prazo máximo de contrato de aprendizagem é de até dois anos. Importante complementar também que ele tem direito ao 13º salário, além das férias, do FGTS, dos benefícios que a doutora Carla citou, ele tem direito também ao 13º salário. Como é que é feito esse acompanhamento do jovem aprendiz? O acompanhamento do jovem aprendiz, ele é feito num processo de gestão compartilhada. Então ele tem um gestor na empresa e ele tem um gestor na formação teórica. Então entidade capacitadora e empresa trabalham na formação desse jovem para que ele tenha essa formação prática e teórica. Nós, enquanto instituição capacitadora, a gente faz o acompanhamento em loco nas empresas. Temos também uma equipe interna multidisciplinar e voltado para profissionais da área da assistência social, da psicologia, psicopedagogia, onde a gente faz esse trabalho tanto em loco na empresa como internamente no CIE quando os jovens estão conosco para que a gente possa acompanhá-los e formá-los, como também um trabalho com as famílias. Então a gente entende o programa aprendiz como um projeto social em que a grande maioria dos jovens é um público de vulnerabilidade social e a gente faz esse trabalho não só com eles, mas com as famílias, empresa, família, CIE e o jovem para que a gente possa ter essa formação mais integral. A gente falou aqui dos benefícios para o jovem e para as empresas que contratam esse perfil de trabalho. Quais são as vantagens, que tipo de benefícios a gente pode destacar para as empresas? As empresas, para começar, elas cumprem sua função social, como está previsto na Constituição toda. A empresa tem uma função social a cumprir. As empresas também se beneficiam com uma força de trabalho moderna, com mentes arejadas. Eu posso falar por uma experiência própria, inclusive em uma das varas onde eu trabalhei, que notava que o aprendiz que trabalhava ali era dinâmico, ele ficava focado, ele tinha curiosidades, ele dava ideias, inclusive até questões específicas que eu buscaria em outros sistemas. Ele deu a sugestão, vamos na rede social, aquela pessoa que está se escondendo, a gente pode localizar. Então, essa questão da modernização, que já é mais complicado para um trabalhador de idade mais avançada, o que é natural, o jovem aprendiz já traz como natural, é da sua característica. Lá no CIE, tem essa percepção da visão da empresa, que tipo de vantagens elas hoje constatam com essa mão de obra? A empresa, ela recebe um incentivo fiscal, falando de benefícios, né? Ela recebe um incentivo fiscal, que é a redução do FGTS para 2%. Então, o FGTS do aprendiz, ele tem esse percentual de 2%. Mas, como a doutora Carla falou, complementando, além da responsabilidade social, ela também tem esse papel de formar o aprendiz. Então, um dos benefícios para a empresa é receber esse jovem, lapidá-lo e, mais futuramente, aproveitá-lo em seus quadros. A empresa, ela tem a vantagem de realizar uma contratação mais assertiva, porque aquele jovem já está integrado, ele já conhece a cultura da empresa, ele já está adaptado àquele ambiente organizacional. E aí, ela muitas vezes absorve esse jovem e ele muitas vezes faz carreira na empresa. Sobre essa questão do percentual de contratação, os jovens aprendizes hoje têm um percentual alto de contratação na empresa? Um percentual bem significativo, Camila. Hoje, a gente tem um percentual de 60% a 70% de efetivação dos jovens aprendizes. A gente tem inúmeros exemplos de jovens que iniciaram como aprendizes, foram galgando aí, né, os degraus da carreira profissional e hoje chegam a cargos de gestão, aprendizes, a gente tem alguns casos de aprendizes em companhia aérea, né, que iniciou como aprendiz e hoje a aeromoça da companhia se interessou, se encontrou naquela área, fez o curso na área e hoje a aeromoça, a gente tem um aprendiz nesse, como exemplo. Por exemplo, temos uma grande rede de supermercados aqui da nossa região que tem um programa muito bem estruturado de aprendizagem, onde os aprendizes passam por todas as áreas do supermercado para que no final eles possam ser absorvidos como colaboradores, né, no quadro de colaboradores efetivos da empresa. Então, a gente tem vários exemplos de que o programa aprendiz realmente funciona e que essa visão social da empresa, ela tem crescido cada vez mais. Hoje, o que a gente poderia colocar como mais desafiador ou qual é a dificuldade hoje de alavancar ainda mais esses níveis de contratação do jovem aprendiz? Hoje é falta de informação por parte das empresas, onde elas podem buscar, né, informações para aderirem, por exemplo, a essa contratação do jovem aprendiz? Acredito que o problema maior da dificuldade de contratação seja exatamente a questão da falta de informação ou do medo por ouvir, ah, é um contrato especial, tem formalidades? Tem, mas não quer dizer que são formalidades só para dificultar. Tem um contrato para formalizar, tem que acompanhar a frequência escolar, no caso, o aprendiz, se ele perder o ano letivo por falta de frequência, ele será desligado do contrato de aprendizagem. Então, essa é uma situação que precisa ser acompanhada, mas também não é um acompanhamento difícil de ser realizado, porque tem essa questão da gestão conjunta. Então, é uma questão de divulgar e de incentivar, e é benéfico tanto para o aprendiz quanto para a empresa. As empresas, elas podem procurar o CIE para ter informação, para, por exemplo, implantar um programa desse de jovem aprendiz? Sim, o CIE está à disposição. A gente hoje trabalha, atua nos mais diversos segmentos. Então, a empresa que tiver interesse, que tiver essa necessidade também da questão do cumprimento da cota, ela pode nos procurar, que a gente está à disposição para atender. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre a lei da aprendizagem. Doutora Carla, como é que funciona esse programa de combate ao trabalho infantil e estimular a aprendizagem do TRT? O TRT trabalha com a divulgação da legislação, trabalha juntamente, no caso do trabalho infantil, com a rede de proteção, com conselhos tutelares, agentes de proteção, no sentido de fiscalização dos casos de trabalho infantil, das piores formas de trabalho infantil, trabalha em parceria com o Ministério Público do Trabalho e especificamente na questão da aprendizagem, trabalha muito na questão do estímulo, da negociação com as empresas, com os sindicatos, conversa com os serviços nacionais de aprendizagem, estimula os próprios jovens a buscarem a aprendizagem. É um trabalho permanente, é contínuo. Algumas semanas por ano nós temos um trabalho mais focado, tivemos a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e está próxima a Semana Nacional de Estímulo à Aprendizagem. Nesse caso, o trabalho é intensificado, mas o Comitê Regional trabalha de forma permanente em todas essas ações, tanto em Fortaleza, quanto pelo interior. Como é que funciona no CIE esse programa Aprendiz Legal? Bom, Camila, o Aprendiz Legal é o nosso programa Aprendiz, o programa Aprendiz como um todo do CIE. Hoje nós temos uma parceria com a Fundação Roberto Marinho Nacional e o CIE atua no Brasil inteiro com esse programa. Hoje nós temos, espalhados aí pelo Brasil, quase 100 mil aprendizes. Estamos chegando à marca de quase 100 mil aprendizes. E o programa Aprendiz Legal, ele é o programa, junto com a Fundação Roberto Marinho, é um programa que operacionaliza essa formação dos jovens. Existem áreas específicas para esses jovens trabalharem? Então, o CIE oferece algumas áreas determinadas para esses jovens trabalharem? Sim, o programa Aprendiz, ele é um programa bem amplo. O jovem, ele pode atuar em vários segmentos e o CIE, nós atuamos em vários segmentos. Então, hoje o jovem, ele pode procurar a área administrativa, a área de comércio e varejo é uma outra área muito procurada, logística, produção industrial, é uma outra área que tem crescido bastante, os jovens que trabalham nas indústrias. A gente tem a área bancária, hoje todos os bancos, eles atuam com a aprendizagem. A área de teleserviços, que é a área mais voltada para a call center. A área de alimentação é uma outra área que tem crescido bastante. Então, hoje o jovem, ele pode, ele tem aí uma gama de possibilidades onde ele pode procurar qual é aquela área, aquele segmento que eu me identifico mais para que eu possa aprender aquela ocupação, me profissionalizar e exercer uma atividade. Ele tem que ter alguma habilidade ou algum pré-requisito específico para entrar nesses programas de aprendizagem? Não. O programa de aprendizagem, ele é entendido como um programa que vai oportunizar aquele jovem essa aprendizagem. Então, nas oportunidades, a gente não exige que esse jovem tenha nenhum tipo de conhecimento específico, porque ele vai entrar nesse programa exatamente para que ele possa aprender aquela ocupação. Então, não é exigido do jovem nenhum requisito específico. Doutora, Carla, é preciso deixar claro também que o contrato de trabalho com jovem aprendiz também tem uma participação do responsável, é isso? Sim, certamente. Especialmente em se tratando de aprendizes até 16 anos, que, no caso, eles são absolutamente incapazes, então eles precisam que o seu responsável legal assine o contrato. De 16 a 18 anos, eles são relativamente incapazes, então eles precisam somente da assistência, não da representação legal. Um detalhe com relação à assinatura do recibo de pagamento de salário, da mesma forma, o aprendiz pode assinar o recebimento de pagamento de salário, mas a sua rescisão, nessas hipóteses, tem que ser assinada juntamente com o seu responsável legal. Aline, com relação a entrar num programa de aprendizagem, a se inscrever no CEE, qual o procedimento que o jovem tem esse interesse em fazer, em participar do programa, o que ele precisa fazer? Bom, ele pode procurar o CEE, ele pode ir diretamente na nossa sede, que fica ali na Avenida Barão de Estúrdate, número 2360, no prédio da Torre Quixadá, ou ele pode entrar no nosso site para realizar um cadastro. Quando ele entra no nosso site, ou vai fazer o cadastro diretamente na sede, ele passa a fazer parte, passa a integrar o nosso banco de dados, e aí ele aguarda uma oportunidade no perfil dele para que ele seja encaminhado para processos seletivos nas empresas, nas mais diversas empresas. Esse cadastro ele pode fazer a qualquer momento do ano? A qualquer momento, esse cadastro é gratuito, ele não tem nenhum custo para o jovem. Basta ele procurar o CEE através do site, ou na nossa sede, presencialmente, mas não tem nenhum custo e pode ser feito a qualquer momento. E no caso das empresas, elas precisam fazer também algum cadastro? Sim, as empresas que desejam atuar com aprendizagem, a gente firma um contrato de parceria entre CEE e empresa, a partir do momento que esse contrato é firmado, a gente pode já oportunizar as vagas naquela empresa. E ela entra em comunicação com o CEE quando surgem as vagas, e vocês fazem essa intermediação, é isso? Das duas formas, né? A gente faz um trabalho de procurar as empresas para fazer esse momento de sensibilização, da oportunização de vagas, como as empresas também, muitas vezes, nos procuram diretamente quando elas têm vagas disponíveis, né? Ou quando tem o interesse de trabalhar com aprendizagem. Doutora Carla, esse mês vai ter a Semana de Estímulo à Aprendizagem, né? Como você falou. Explica pra gente um pouquinho como é que vai ser essa programação, quem pode participar. A programação será realizada em todos os dias da semana. A nossa programação estará disponível no site do TRT. Nós teremos ações de palestras para jovens interessados em aprendizagem, jovens que estudam em escolas profissionalizantes, com participação do CEE, com participação do Senai. Teremos palestras também com participação do Senar, distribuição de brindes, realização de dinâmicas, publicação de livros, divulgação de um livro, lançamento de um livro, contação de histórias, exposição. Então, a programação é bem rica e está bem interessante, voltada a esse sentido de estimulação da aprendizagem em geral, tanto aos jovens para buscarem, como às empresas. Só para reforçar a data que vai acontecer a semana da aprendizagem, de 13 a 20 de agosto. E quem quiser participar dessa semana, esses jovens, como é que eles fazem para participar? A programação estará no site e ela é aberta ao público, não tem necessidade de inscrição. Basta comparecer e será bem-vindo. Aline, deixa então aqui o site do CEE, para quem se interessar pelo programa Jovem Aprendiz. O site do CEE é www.cee.org.br. As empresas que se interessarem, assim como os jovens, a gente está à disposição. E aqui do TRT, para quem quiser participar da semana, de estimular a aprendizagem, quem quiser ter acesso à programação, o site do TRT. Será disponível no site trt7.jus.br. Nas notícias e também tem um espaço no site específico do programa de erradicação do trabalho infantil e estimular a aprendizagem. Ok. Obrigada pela presença das senhoras aqui no programa de hoje. Obrigada também. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para o 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri